Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão Oiê! Eu sou a Maré e esse é o meu bloquinho! Você já deve ter adivinhado o que vamos desenhar hoje, né? É isso mesmo! Um leão! E ainda por cima, dormindo! Bora lá? Você vai precisar de uma cabeça de passarinho, uma letra U e o número 3 Olha que legal! Primeiro, faça a cabeça do passarinho Assim, uma bola aqui e o bico aqui Dentro da cabeça, bem no meio, faça a letra U E aqui no bico, o 3, meio deitadinho Com uma linha aqui em cima do U, você completa a cabeça E com duas curvinhas aqui, faz as orelhas Agora, é só acrescentar os detalhes Duas curvinhas aqui para os olhos O nariz e a boca aqui As patas E a cauda Viu só? Pinte com as suas cores favoritas! Espero que tenham gostado do nosso leão! Um beijinho da Maré! Tchau! Gostou? Então dê um joinha, assine o canal E não se esqueça de mandar o seu desenho pra mim E o beijinho da Maré dessa semana vai para... Pra Rayane! Pra Ana Clara Cardoso! Pra Caras de Coelho! Sexta-feira que vem tem mais! Tchau!